E foi jogando palavras ao vento, sem sentimentos pra me machucar Eu vou valendo seu cuspir no chão, sentado em volta antes de secar Você só arrumou a mala, só pra ter o trabalho de desarrumar Evita a saudade que cê vai passar, que nem vai, que nem vai Você só arrumou a mala, só pra ter o trabalho de desarrumar